A Associação de Joalheiros Internacional MUBRE foi criada em 2016 no Panamá e hoje está presente em 17 países, sendo o Brasil sua sede principal, promovendo várias ações desde educacionais, comerciais e networking. A joia e decoração têm tudo a ver, porque a gente está falando de emoção, de arte, a gente não traz somente um evento de exibição, a gente traz muito mais, a gente traz emoção, a gente traz em sentimento. A parceria com a Casa Cor deu início em 2021 com a edição da Casa Cor Rio. E esse ano, os laços dessa parceria se fortaleceram com a participação na edição comemorativa de São Paulo. Joia é uma coisa que fica para sempre, então a gente precisa, inclusive o espaço, aqui dentro da Casa Cor, que fosse um momento único e especial para o visitante. E aí E aí